Carreata prestes a sair daqui até o Parcão. Pessoal já organizado, bastante motos. Estamos esperando só a ordem de saída. É grande. Muita moto. Jamais esmorecer ou jamais deixar de enfrentar os problemas. Não podemos permitir que exista uma ditadura comunista como não é possível acontecer. O movimento é forte para isso. Então nós estamos aqui lutando por liberdade, principalmente. Com certeza. E essa moto, o que tu pode me falar dela? O que ela consome? Como é que é? É um triciclo da Canan, da Bombardier, um sofante de aviões do Canadá, que produz essa linha de lazer, que é jet ski, triciclo. É uma moto muito confortável para andar, tem muita estabilidade. O consumo dela é relativamente valente com uma moto. A gente está experimentando também uma novidade no Brasil. Já está há quanto tempo com ela? Eu estou há quatro anos. Quatro anos. É uma moto muito boa, muito confortável. É bom pra andar de dois, andar com a esposa, passear. Sim. A esposa gosta? Eu gosto. Gostou? Gostou dessa aquisição aqui? Gostou. Dá muita segurança. Dá muita segurança. É, cair não cai. Não cai, é muita segurança. Cair não cai. E o consumo dela, como é que fica? Está em torno de 17km, 18km por litro. 18km por litro. Depende da velocidade que anda, né? Se andar mais rápido, vai consumir mais, obviamente. Não, mas está bom. 17km com um aparelho desse tamanho, desse porte, né? Com todo esse conforto. Está muito bom. Parabéns aí pela moto aí. Vai dar tudo certo aí. Estamos juntos aí. Um abraço aí. Felicidades. Tchau.